Música Olha só, olha a forma que ele dança Olha só, olha a forma que ela dança Ainda não vos falaram nada, a sério não falaram nada Mas eu vou vos falar, xé Não tá bom, não tá bom A sério não falaram nada, mas eu vou vos falar, xé Não tá bom, não tá bom Não tá bom, não tá bom Olha só, olha só Olha a forma que ele dança Música